Já falei pra vocês que eu amo esse cara, né? Denaz é muito bom, mas ele traz um vídeo a cada mês, né? Três meses atrás ele trouxe o último vídeo, esse aqui. Mas ele trouxe um vídeo que eu quero muito assistir e eu quero assistir com vocês. Testando Mordecai Zenoid Rift. Pra quem não sabe, eu tô testando o LoL PC e eu vou trazer uma série de LoL PC aqui no canal, igual prometi pra vocês. Já cheguei aqui no Challenger de novo e agora vou focar um pouquinho no LoL PC pra gente ver como que é as diferenças. E um dos bonecos que eu senti uma diferença enorme é o Mordecai Zenoid. Lá ele é muito, muito superior que o Norde Rift. Se o Norde Rift tá roubado, meu irmão, Mordecai Zenoid é um bonecão no LoL PC. Vamos ver se ele vai sentir essa diferença, se ele vai falar alguma coisa ou se ele vai achar mais ou menos parecida. Fora de play, Denaz. Deixar no máximo. Play. Passou um tempo aí sem postar vídeo de Wild aqui no canal, né? Filho do meu porco! É verdade que o jogo tava meio cagado. Eu dei uma enjoada, eles acrescentaram umas paradas aí no jogo que fizeram olhar e falar... Cara, isso é muito bom! Adoro o T-Rex, eu queria o T-Rex no LoL, faz falta. É, tá bom. Mas, durante esse tempo que eu fiquei fora aí, eles acertaram em pelo menos uma única que foi adicionar no jogo o Senhor dos... E é por isso que no vídeo de hoje eu vou jogar com eles só pra ver como tá. Você já assistiu meu vídeo de como jogar de Mordecai Zenoid, olha só a introdução. Vai lá. Como jogar de Mordecai Zenoid, olha só a introdução e vê se vocês gostam. E nesse tempo aí que eu fiquei fora, eu procurei outros jogos pra me divertir. Eu joguei bastante Street Fighter, joguei a DLC de Elden Ring também, que tá só o filé. Ô, que coisa linda. E uma outra empresa entrou em contato comigo também pra que eu testasse o jogo deles. E se eu gostasse, eu poderia apresentar pra vocês em forma de patrocínio aqui no canal. E aí, qual, qual é? É por isso que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo jogo Battlesmith. Battlesmiths é um jogo bem cativante que é ambientado numa idade média alternativa que mistura elementos de... Cativante, cativante! Caire em Game of Thrones e o Senhor dos Anéis numa única experiência. O jogo tem um sistema de criação profundo que permite que você crie um equipamento definitivo para o seu esquadrão. Como, por exemplo... Ele não vai falar, claro, né? Que ele tá sendo patrocinado, pô. Mas o jogo é feio. Mas, velho, eu gosto de jogo feio de vez em quando. Além disso, ele tem um extenso sistema de comércio que você pode negociar por artefatos raros e aumentar o seu estoque de ouro pra melhorias cruciais. Além disso, você pode restaurar e desenvolver a sua própria cidade, mano. Construindo estruturas essenciais que ajudarão na sua jornada. Ó! Você é daquele jeito ali, foi bonitinho, até. Aqui é feio demais, cara. Aqui é feio demais. Soldados, feras e até o capé. E pra quem busca um desafio de verdade, dá pra participar de batalhas na arena contra outros jogadores por recompensas diárias. Meu Deus, é muito mal feito. E agora é o momento perfeito pra entrar no Battle of the Rings. Eles estão comemorando o seu primeiro aniversário com um evento de um mês inteiro cheio de presentes pros jogadores. E não perca o novo modo labirinto, mano. A versão 2.0 traz um novo nível de estratégia e jogabilidade. No labirinto, você vai precisar pensar estrategicamente, planejar suas rotas, gerenciar seus recursos e até recrutar criaturas lendais. Um dos prêmios mais fodões são os encantamentos de... Uma aranha? Isso aqui é criatura lendária? Essa aranha é vagabunda? Pera aí. O modo labirinto, mano. A versão 2.0 traz um novo nível de estratégia e jogabilidade. No labirinto, você vai precisar pensar estrategicamente, planejar suas rotas, gerenciar seus recursos e até recrutar criaturas lendais. Essa aqui? Um dos prêmios mais fodões são os encantamentos de armadura que oferecem um bônus único pra suas batalhas. Então, cara, esse é o melhor momento pra você entrar no Battlesmiths e aproveitar todo esse conteúdo novo. Pra entrar, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo e desvendar você mesmo todos os segredos desse labirinto. Clica no link, que aí dá... Que foi redirecionado pra lá e o Denas tem mais parcerias e mais dinheiros e mais vídeos pra nós. Clica no link, seu puto! Estará disponível logo, hein? Então, muito obrigado, Battlesmiths, por patrocinar esse vídeo. E agora, vamos pra gameplay. Ai, ai. Então, vamos lá, né, mano? Porra, faz uma cota que eu não jogo isso aqui, hein, bicho? Eu acho que foi... Sei lá, a vez que eu mais fiquei sem jogar essa porra aqui. E, sendo bem sincero, cara, não senti falta nenhuma. Só que é foda, eu catei o Mordecai e eu peguei no top, só que eu acabei caindo na jungle com ele. E por algum motivo, meu jogo tá sem som, mano. E já guardaram essa porra, mas eu não tenho paz mesmo, né, cara? Eu fico sem jogar esse jogo por mil anos e os caras voltam já querendo roubar todas essas porras aqui. Olha, já deram First Blood. O som tá alto pra caralho e tá sem música ainda. Vai se foder, né? Abaixei um pouquinho aqui o volume pra não estourar meus ouvidos nessa porra desse jogo. É, eu já vi que essa partida aqui vai ser bem intensa. Eu vou ter que ir lá fazer a outra parte da minha jungle, porque já guardaram ali. Eu tô com medo de alguém roubar aquele head suculento ali. Então eu vou ali e vou farmar aquela porra. Por algum motivo tá sem música essa merda mesmo, né, velho? É foda, eu vou ter que pedir pra colocar uma musiquinha na edição aqui. Aí é de foder. Bom, já comecei fazendo a jungle tudo torta aqui, por medo mesmo. Torta mesmo e eu entendo essa torta dele, porque o LOL é assim, cara. Meu irmão, eu tô passando mal no LOL para aprender a fazer os paths de jungle, tchau. Foda-se, não era nem pra eu estar de Mordekaiser jungle pra início de conversa. Não vou gankar ninguém, já tô puto de estar jogando esse jogo aqui de novo, né, velho? Já não queria estar nesse ambiente desagradável aqui. Mas tá bom, né, pelo menos eu tô com um campeão maneiro. Eu espero que eu de Mordekaiser consiga fazer alguma coisa nesse jogo aqui, porque já começou meio paia já. Bom, eu sei que o jogo tá todo diferente. Os bagulho tão tudo hackstack agora. Provavelmente isso aqui é marketing pro Arkane, né, que vai sair, acho que em novembro desse ano. É, bom, tem que fazer marketing mesmo, né? A única coisa que o Riot sabe fazer ultimamente é marketing. O jogo eles não sabem fazer porra nenhuma, agora marketing, porra. Aí os caras tão de... Aí, olha, ele... Vocês viram assistir o vídeo de ontem, eu coloquei um vídeo pra gente escrever as coisas que tem que mandar pra Riot, tá? Eu coloquei algumas sugestões e queria sugestões suas. Digita lá a sugestão. Se você tem alguma, digita lá no vídeo de ontem. Vai tá aqui na... No final desse vídeo vai tá lá. No globo, a Hextech, tô todo robotizado essa porra de jogo, hein. Mas tá tranquilo. Eu fiquei tanto tempo sem jogar isso aqui, cara. Você tava começando até a virar um ser humano normal. Eu saia na rua, eu conversava normalmente com as pessoas. Caralho! Não chegava com o meu amigo e falava... E aí, mano? Não perguntava se ele jogou LOL ou não. Só falava de assuntos normais, de gentes normais com ele. Até tudo bem, né? Vou voltar à base aqui. Deixar aquele Atrox ali. Hum... É, volta à base. Peguei minha ult agora, mas agora que a farra começa, né? Tá bom, meu time tá jogando bem. Tá 4x2 até. Opa! Errei. Beleza. É, o gank já não tá em dia, né? Calma aí. Nossa, velho. O que é isso, cara? A ult dele quase estourou o meu celular, viado. Nossa, viado. Igualzinho no PC, mano. Porra, mas os caras não conseguem arrumar esse campeão mesmo, né, velho? O Mordekaiser do PC estoura o PC dos caras. Se você não tiver uma RTX 4090 pra rodar a ult do Mordekaiser, o PC estoura. E aqui no celular, pelo visto, tem que ter um Samsung Galaxy. Oh! Oh, flechei pra roubar aqui. Flechei! Olha que luxo, filha da puta. Pegando aqui o que eu ia roubar, velho. É, mas eu vou fazer o seguinte. Ah, eu achei que meu ult já ia voltar, mano. O ult do Mordekaiser não volta tão rápido. Que merda. O ult do Mordekaiser tinha que ter um cooldown de 3 segundos, pô. Pra você ficar lutando no cara sem parar. É a única coisa da hora do boneco. Tirando a estileira total dele, né? Porque o bichão é pica pra caralho. Aí o cara vai querer tretar. Será que eu vou embora ou eu me escondo aqui? Eu vou me esconder aqui, porque se a troca está com cara de ser pateta, mano. Eu acho que ele vai pra cima do Sion. Aí eu vou chegar nele e lutar daça ali. Eu vou fazer isso daí já, já. Por enquanto eu vou fazer só o meu sapo. Eu sei porque meus gantes deram tudo uma merda. Foi por causa da ward que a Lillia botou no meu blue no começo da partida. É muito pensamento entre os nilas que ele tem. É muito bom. Falando no capeta. Calma aí. Nossa, eu já ia lutar nela, mano. Calma aí, Sion. Você tá sem ult. E fica melhor ainda porque ele arrasa o skill tool da Tata Zion. Eita, porra. Calma aí. Eu não vou... Eu queria muito lutar em alguém, só que se eu lutasse na Lillia, ela só ia sair correndo igual uma cabrita, né? Então eu não lutei em ninguém. Eu preferi me abster. Calma aí, eu vou ficar aqui, ó. Já, já alguém vai aparecer. Eu quero fazer essa porra. Que porra é essa, mano? Guerrilha Hextech. Isso aqui é o... Não, isso aqui não é o... Eu vi que tem a porra de um dinossauro agora, né? Não é essa porra aqui. Isso aqui só aparece quando é o Baron, né? Caralho, mano. Meu Deus. Tá vindo... Mano, quem que tá me batendo, velho? Eu não sei se é essa porra que tá me batendo, se é o Atrox que tá me batendo, se é a Lux. Aí, eu fiquei com uma... Torre, Guerrilha, Hextech. Que caralho é isso? Vou soltar aqui. Vou soltar aqui. Aí, ó. Fizeram o dragão. Nossa, isso aqui não bate em torre? Dá, tipo... Não bate sim. Nossa, mas que lixo. Prefiro é muito maior alto, mano. Mas essa porra aqui se mexe, cara. Menos mal. Achei que essa merda ia ficar parada ali. Nossa, mas isso aqui é uma bosta, cara. Prefiro mil vezes o Aralto do que essa... Eu também, eu também. Agora pensa comigo, se essa torre fosse um Velociraptor, cara. Que saísse caçando os caras no mapa, assim... Igual a... Olha o outro aqui, ó. O cara não sabe fazer um jogo bom. Nossa, mano. Olha a peste caindo, essa bosta. Cara, ele não tá o café da torre? Coloca aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu te contar um segredo mesmo. Puta que pariu. A torre tava me focando. Não, nem vi, velho. Eu só vi que eu errei tudo na Lille ali. F***, eu vou formar jungle, mano. Já taquei a porra daquele item. Item não, né? Aquele bagulho lixo ali na torre. Me decepcionei com aquilo. Sou muito mais o Arautão, que chega dando cabeçada mesmo. Aquela porra daquele robô com perna. Parece uma galinha, sei lá. Não curti. Achei ridículo. Eu quero ver na hora que fazer o Baron, né? Que daí fica um dinossaurão. Essa porra aí eu não vi ainda. Falaram que dá pra entrar, controlar o dinossauro. Só que falaram que tá uma merda. Uns falaram que tá uma merda, outros falaram que tá da hora. Pra mim, é tudo uma merda. Tudo que a Riot fizer nesse jogo, é tudo uma merda. Tudo que já não existe, que for de novo, vai ser uma bosta. O cara não sabe mais fazer jogo. Esqueceram. Morreu em 2014, essa é a verdade. Vamos ver se alguém vem pro abraço aqui. Ô, Lilian. Calma aí. Pegou, pegou, pegou. Olha, safada, saiu ainda. Calma aí. Toma. Aí. Tomei. Nossa, eu tinha ult ainda. Acho que dava pra eu ter matado a Lilian. É que eu já ulti duas vezes nessa Lilian. Nas duas eu não matei essa praga aí, né? Então eu tô muito traumatizado de ultar nessa cabrinha. Vou ultar nos caras que não tem perna, mano. Tipo o Veigra, assim. Ó. O Veigra tem perna pequena, mas tem perna. Já mataram ele, né? Tá tudo bem. Ó, a Nami. Será que eu ulto nela? Eu não vou ultar nela, não. Só vou bater na torre aqui, mano. Calma aí. Dei um porradão. Tanquei a torre. Não queria trancar, mas não teve jeito. Tá. O meu sonoro tá travando, mano. Que porra. Esse jogo... Que isso, cara? Esse jogo aqui já foi mais humilde, velho. Opa, calma. Já, já. Batei sem querer, nem sei. O celular de todo mundo tá travando nessa ulcer nova. Ganhei escudo da Serafine. Ganhei escudo da placa. Ganhei escudo da minha segunda skill. Graças a Deus, né? Tá. Agora eu vou formar minha dama. Já levamos a torrezinha, né? Eu poderia ir básico. Eu tô com 2k e meio de gold. Mas eu vou formar de novo. Eita, errei o bagulho. Eu não sirvo mais pra jogar isso aqui, não, mano. Deixa quieto. Eu não vou mais jogar esse jogo. Não tenho condições de voltar, não. Vai, vem! Por isso que você vira uma pessoa normal, filho. Não tem como voltar pra isso aqui, não. É um caminho muito difícil. Ó, eu tô com um ult, hein? Eita, o Sion tá se fudendo ali, mano. E eu formando o meu blue. Calma aí. Vem aqui, amigão. Vem aqui, parceria. Calma aí, eu tenho placa. Boa, Atrox. Boa, molecais e Atrox. Eu sou foda. Na real... Ei, tem uma pink aqui. Queria voltar base na humildade. Não, agora eu vou fazer de conta que eu voltei base. Eles vão querer fazer aquele dragão lá, enquanto eu estompo essa torre. Ali, ele veio pra cá. Junto com o Atrox. Nem fudendo. Morreu. Morreu. Nossa, cara. Calma aí, agora eu me fudi firme. Deixa eu bem, deixa eu bem. Caralho, não. Ai, que merda. Tomei uma cajadada do cabrito na testa. Mas eu tô com 4k de gold, né? Eu vou fazer esses recomendados aqui. Não me foda-se. Tô nem aí. Ah, é a segunda dia que você relai, cara. Consegui tirar ela da... Mas pelo menos o que ele fez, você tá lá certinho. Roubou o dragão. Eita, mas a minha ideia de ficar ali no top. Não deu muito certo, não. Ou será que deu? Deu double kill? Triple kill do Lúcia? Ah, tá em casa. Essa partida aqui tá no papo, já. Eu tô com duas kills, duas mortes. Três torres levadas. Não vai ser um dragãozinho de merda que vai apagar toda a minha história, né, mano? Ó, já matei o caranguejo aqui. Tá suave. Vou só ficar explicando essa merda. Não quero fazer jungle, não. Eu vou esperar o Baron nascer ali. É, não é o Baron, né? O dinossauro. Não espécie essa bosta nascer. Não é o Baron, sim. É que, porra, é mentira pra mim, então? Vamos fazer essa merda aqui. Ó, guardei aqui. Show. Tô com um ult. Eu quero ver ele ver. Eu quero ver quando ele vê o dinossauro agora. Pelo amor de Deus. Opa, calma aí. Calma aí, vem aqui. Você é meu, viu? Você é meu. Gastei meu smart. Isso aqui não foi muito inteligente. Você não mata não. Calma aí. Nossa, vai tomar no cu, cara. Olha a cura desse boneco. Que merda é essa, mano? Agora pegaram. Ficamos com o Baron. Calma aí, dá pra matar esse cara aqui, né? Eu quero ver ele ver o Jax. Meu Deus. Nossa, não tem quanta cura. Eu até rio. Não, cara. A gente fez o Baron, vai morrer, cara. Que putaria é essa? Mataram todo mundo. O Luciano tava fazendo blue. Por que o Luciano tava fazendo blue? Aqui, ó, o dinossauro na base, mano. Caralho, você faz o Baron e o dinossauro fica na base, então. O que que tem uma dica de campeão aqui? Tô dando dica de como jogar de Mordecais, mano. Eu sou uma piada pra você, ó, Riot Games. Vamos ver se puder. Eu montou no dinossauro ali. Legal, hein? É, bacana. Olha, é todo torto, todo duro. O bicho fica todo escroto ali na lenda. Tá pondo no dinossauro. Olha, é andando com a animação toda fodida. Parece um jogo de Play 1, já merda. Caralho, papando. Papando, de graça, de graça. Eu não fiz corta cura pra esse lixo humano aqui ainda. Eu acho que eu nem vou fazer. Vou fazer full AP nessa merda. Caguei. Corta cura pros otários. Hum, o Vigar escapou. FPS caindo pra porra. Pelo visto não é só no meu celular, né? Porque tá todo mundo... Olha esse dinossauro bugado. Ah, velho. Que coisa feia, velho. Pô. Empresa indie, mano. O que é isso? Faz uma animação decente pros... A porra dos bichos, cara. Eita, porra. Calma aí. A Kayser morreu. Pequei um escudaço. Nosso dinossauro morreu também. Tá tudo travando. Nossa, mano. Esse jogo aqui já foi mais leve, velho. Mais humilde, mano. Ei, porra, não sai. Fechada da minha cabeça. Eu achei que tinha lane ali, mano. Tomei um porradão da torre. Bom, eu sei que o Nexus dos caras já tá quase caindo. A torre aqui tá toda fodida. Outra torre ali do top tá passando fome, né? Eu acho que eu vou explitar o top ali na maciota, hein? Se for. A gente vai nascer drag e o Baron vai nascer de novo daqui a pouco, hein? Eu acho que... Não vou explitar não é uma boa ideia agora, não. É, eu já devia ter feito uma corta-cura pra Tox, mano. Eu estou moscando, mas eu vou me concentrar em fazer esse drag aqui. Só pra pensar que eu tô fazendo a coisa certa. Ó. Ó o cara aqui, ó. Ó, falando do capeta. Apareceu junto com a Nami. Tá, Nami lá. Lilia ali ainda por cima, né, mano? Tá, o drag vai resetar, eu espero. Vou tirar essa pink daqui. Tá, tá dando bom. Nossa, o celular travando, cara. Ô, jogo nojeira. Ai, calma aí. Não, dá muita Lilia, cara. É, Lilia, agora eu vou chegar em comigo, porra. Nossa, eu usei o bagulho na hora errada, mano. Puta merda. Calma aí. Meu Deus, se você ainda dá pouquilo... O Atrox tá vivo ainda, mano. Calma aí. Mata essa porra aqui, mano. Triple kill. Agora eu faço esse drag aqui, suculento. Nossa, graças a Deus, se você não tá no time, mano. Que eu acho que agora dá pra deg... Não, não dá pra deg, não. Tem o... O Veigar e a Lilia vivo, né? Fazer o Baron de novo, pô. Pode que não tenha ninguém. Ah, mataram a Lilia. Não dá pra deg, né, se foda o Baron. Ou eu posso fazer o Aronguejo, né? Se ninguém vai fazer o Baron comigo. Os pensamentos de blusa são muito bons, cara. Dá pra deg, não. Dá pra deg, não. Dá pra fazer o Baron, né? Eu não sou só essa merda aqui desse Baron. Nossa, cara. O FPS tá caindo pra fazer o Baron, irmão. Que que é isso? Que porra é essa, mano? Ô, Riot Games. O celular dos brasileiros não é igual desses coreanos aí, não, mano. Não é igual os da China. O celular do BR é Galaxy J5. Não é a porra do S24, não. Ah, Lilia, ele pegar o T-Rex, cara. Ah, roubaram. Eu queria entrar, porra. Eu queria testar o dinossauro. Olha que luxo. Tinha que ser um maluco, né, mano? Tinha que ser um desgraçado desse, corno. Ah, filho, eu sei que eu vou ganhar essa partida aqui. Não vou nem... Não vou nem buildar a corta cura. Só pra provar que não é necessário mesmo. Foda-se. Fazer o Dragon Sião aqui, ó. E tô nem aí. As duas únicas coisas necessárias pra ganhar uma partida. Olha o barulho indo pra você, o dinossauro. Tem um Dragon Sião. O resto é enfeite, é detalhe. Pronto, tudo nosso. Agora, eu acho que os caras do time inimigo têm um pequeno problema. Agora eles estão fodidos, viu? Agora, agora deu problema. Vou guardar aqui. Tem um capeta aqui vindo. Sai, sai. Eu acho que agora dá pra acertar esse Nexus aí, né? Olha o outro aqui, ó. E aí, amigo? Ele está lá atrás. Como é que você tá? Mostra pra ele, mostra pra ele, Dan. Calma. Ah, tô sem flash. Olha que filha de uma puta, velho. Toma, morre aí, ô palhaço. Ah, não. Tem que focar ali, mano. Foca essa praga aqui. Tô com o Dragon Sião. Morreu. Nossa. Calma aí. Os caras conseguiram segurar a base, mano. Que isso? Que porra é essa, mano? Não. Vai, Luciano. Pronto, Luciano deu triple kill e só sobrou o Veigar, viu? Ah, mano. Eu tô com pouca vida, velho. Se o Veigar soltar uma ult em mim aqui... Ah, se bem que eu recuperei. É, não tô entendendo. Ah, vou ganhar essa merda que eu já tô puto com esse jogo que o FTS tá caindo. Vou diminuir os gráficos dessa bosta aqui. Já não dá mais pra jogar isso aqui igual antigamente, viu? Você é louco. Saudades dos... Muito bom, cara. Vai ter essa partida, então, aqui. Mas eu vou deixar pra vocês assistirem o canal dele. Eu gosto muito, muito do Danas, cara. Muito bem. Eu vou assistir em off. Eu vou deixar pra vocês assistirem lá. Pra vocês darem view pra ele lá. E conhecer o canal deles. Quem não conhece. Quem não conhece, tem que conhecer. Olha, você faz mais vídeo, porra. É muito bom. Vou te assistir, velho. Eu vou ficar por aqui. E olha o vídeo de ontem pra você deixar o seu comentário lá. Deixa o seu comentário. O que você acha que tem que mudar de Rift pra gente fazer o documento pra Riot. Falou. Fui.